Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal André Sisp. Hoje eu vou ensinar para vocês como recuperar arquivos de um HD corrompido. Eu estou com um notebook aqui que ao ligar ele não inicializa o Windows, não entra no sistema de jeito nenhum. Este mesmo processo que eu vou ensinar para vocês pode ser realizado tanto com HD de notebook quanto HD de desktop, de computador normal. Porque esse tipo de problema ele dá tanto em computadores quanto em notebook, que é um problema relacionado ao HD e ao sistema operacional. Esse HD está corrompido, o Windows não consegue ler, mas o HD não inicializa e eu vou mostrar para vocês aqui na prática como resolver esse problema. Então nós vamos tirar o HD aqui do notebook. Como vocês podem ver é um HD SATA. Eu tenho um computador aqui que eu só utilizo ele para fazer backup de HDs, algumas manutenções. E eu já deixo preparado aqui um monte de cabo SATA com cabo de força. Então eu vou ligar aqui o cabo SATA, vou ligar aqui o cabo de força. E vamos ligar aqui o computador. E aqui eu vou apertar o Delete para entrar na BIOS, para ver se o computador identificou o HD. Então pessoal, como vocês podem ver, eu já estou aqui na BIOS do computador, usei a tecla Delete. Primeira opção eu vou apertar o Enter. E aqui eu tenho o SATA 1 e SATA 2, ambos estão como hard disk. O SATA 1, ele está como o Samsung 500GB. Esse Samsung 500GB é o HD do computador. Eu tenho um HD nesse computador que funciona perfeitamente e tem um sistema operacional Windows. E já esse outro HD aqui, ele vai estar como o SATA 2, ele é 500GB também. Vou apertar a tecla ESC, vou entrar aqui em SATA 2, está como ST500L, é o HD da Seagate. Então a BIOS, ela reconheceu aí perfeitamente os dois HDs. Aí eu vou fazer o que? Eu vou apertar a tecla F10, Enter e vamos aguardar entrar na área de trabalho do Windows, para a gente recuperar os arquivos aí do HD corrompido. Então pessoal, já estou aqui na área de trabalho do Windows. Esse Windows que está sendo executado é do computador, do desktop, do HD que está normal. O HD do notebook que está corrompido, para a gente ver ele, nós vamos entrar aqui no iniciar, computador. Aqui vocês vão ver que tem o disco local C e também nós temos o D que é reservado pelo sistema, que é o Windows 7 que está neste computador. E aqui o disco local E é o HD que está corrompido. Então ele está com o formato de RAW. Esse formato o Windows não consegue fazer a leitura. Ao dar dois cliques, ele vai demorar bastante para abrir, e quando ele abrir a opção ele vai pedir para formatar. Você não pode formatar, se você formatar, aí você vai perder os arquivos que estão dentro dele, e vai ficar muito mais complicado de se recuperar. Só estou mostrando aqui para vocês o que vai mostrar ao tentar abrir o disco local E. Olha lá pessoal, está pedindo para formatar, eu vou cancelar, vou fechar aqui. Ao fechar ele não vai imediatamente. Como o HD está corrompido, ele está com esse formato de RAW, ele demora muito para responder. Então enquanto isso eu vou fazer o que? Eu vou clicar aqui no iniciar, vou dar o botão direito em computador, vou abrir aqui o gerenciar. Eu vou abrir lá o gerenciamento de disco. Deixa eu fechar aqui, agora foi. O gerenciamento de disco, para vocês verem qual que é o formato da partição. Aqui nós temos o disco 0, ele está com o formato NTFS, que é o HD que está normal no computador. E aqui nós temos o disco 1, que é o HD que está aqui na porta SATA 2. E ele é o E, olha só o formato dele, R-A-W. Então é esse formato aqui que acontece aí muitos HDs de notebook, desktop. E o pessoal não consegue recuperar os arquivos, acaba aí se desesperando. Então eu vou mostrar aqui uma forma que funciona, ok? Então vamos fechar aqui. Eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho, com o nome de BK. E nós vamos utilizar o programa TestDisk 7.0. Eu vou deixar na descrição do vídeo, vocês vão baixar esse programa, ele é gratuito, não tem vírus, pode baixar tranquilo. E com esse programa nós vamos conseguir fazer o backup de todos os arquivos que estão dentro do HD corrompido. Então, após baixar e extrair o arquivo, vocês vão entrar na pasta TestDisk. E lá embaixo vai estar TestDisk Underline Win, que é o aplicativo, vocês vão abrir ele. Clique em sim. E ele vai abrir essa tela aqui do DOS. Na tela do DOS nós vamos usar a primeira opção, Create, aperto o Enter. Aqui eu tenho os meus discos, o primeiro disco é o disco que está normal e o segundo disco é o corrompido. Você vai apertar a seta para baixo para selecionar o segundo e vai apertar o Enter. Aqui deixamos a primeira opção, Intel, apertamos o Enter. Aqui colocamos a segunda opção, Advanced, apertamos o Enter. E aqui ele vai dar duas opções do HD corrompido. Se o HD não tiver o Windows, só tiver arquivos, ele dá uma opção só. Como tem o Windows e arquivos, ele deu duas opções. Nós vamos selecionar a segunda opção e vamos apertar a seta para a direita. Ao apertar a seta para a direita, de boot ele vai mudar para a list. Apertei seta para a direita, foi para a list. Aperto o Enter e aí eu tenho todos os arquivos que estão no HD. Se você quiser copiar todos, você aperta o A, ele vai selecionar todos. Apertei o A, ele seleciona, apertou o A, ele tira a seleção de todos. E aqui o pessoal se confunde um pouco. Onde estão os arquivos deste HD? No caso dessa pessoa, ela guardava os arquivos na área de trabalho. Então para mim acessar a área de trabalho, eu venho aqui em User, Enter. E o usuário está aqui, está com o nome de Windows 7. Aí vai estar o nome da pessoa, o nome que foi colocado na hora da instalação. Vou apertar aqui o Enter. E aqui eu tenho Desktop, Enter. Olha lá, ele deu todos os arquivos da área de trabalho deste HD. Tem aqui músicas, câmera, fotos, músicas, músicas pen, que é pendrive. Vamos entrar nessa pasta músicas. Bastante música tem aqui. Aí eu vou apertar o A. O A, ele vai selecionar tudo. Aí eu vou fazer o que? Eu vou apertar a tecla Shift e C no teclado. Shift mais o C. Ele vai copiar. E ele vai dar aqui o diretório para colar. Eu não quero colar nessa pasta do Test Disque. Então eu vou apertar a seta para a esquerda no teclado. Ele vai voltar para a área de trabalho do meu computador. E lá dentro da área de trabalho do meu computador, eu tenho aqui a pasta BK. Que eu criei. Eu vou apertar o Enter. E vou apertar o Shift e o C. Ao apertar o Shift e C, ele vai começar a copiar todos os arquivos lá daquela pasta que eu selecionei. Para essa pasta BK. Está vendo aqui? 51. Ok. E 0 falhou. Olha lá, ele copiou todos já. 82. Então pessoal, ele terminou. Copiou aí os 82 com sucesso. Então eu vou fazer o que? Eu vou minimizar tudo. Vou minimizar aqui. E vou entrar aqui na pasta BK. User. Windows 7. Desktop. Músicas. Aí ó. Está tudo aqui os arquivos. Deixa eu voltar aqui. Vou dar um botão de Músicas. Propriedades. Olha lá. 334 megas foi recuperado. Então vocês viram que o teste diz que ele funciona. É só seguir essas opções. Que você vai conseguir recuperar os arquivos do seu HD que está em formato RAW. Agora eu vou mostrar para vocês como deixar o HD no formato NTFS. Ok. Então nós devemos fazer o backup de todos os arquivos. Eu já fiz ó. Eu criei uma pasta aqui no disco local C. E já fiz aqui ó. O backup de todos os arquivos ó. Deu. Vamos ver quantos gigas deu. Esse HD corrompido. Eu fiz antes de inicializar esse vídeo. Ó. 28,4 gigas. Então eu já posso formatar ele para deixar no formato NTFS. Então eu vou abrir aqui ó. O iniciar. Botão direito em computador. Gerenciar. Gerenciamento de disco. Aí aqui ó. Nós vamos clicar com o botão direito no disco 1. Que está E2 pontos né. No formato RAW. E vamos colocar excluir. Você só deve fazer isso depois que você já realizou todo o backup. Utilizando o liste disk. Então eu vou excluir. Dar um sim. Deixa eu fechar aqui o teste disk né. Liste disk não. Teste disk. Ó. Ele excluiu. Aí tem esse espaço aqui reservado pelo sistema. Que é do disco 1 também. Vou dar o botão direito. Excluir. E vou dar sim. Aí ele ficou uma opção só. Aí eu dou o botão direito. Pega a opção novo volume simples. Avança. Avança. Aqui a letra ó. Deixa D. Avança. E aqui ele vai formatar. Aí é só avançar. Concluir. E pronto ó. Vamos fechar aqui. Vamos entrar aqui no computador. Olha lá ó. O disco D ó. Pronto para ser usado. Está como NTFS. E aí você pode remover aqui o HD do computador. Colocar aqui no notebook. Formatar. Instalar o Windows. E depois. Nós copiamos todos os arquivos que foi feito o backup. Para o HD. Ok. Então. O programa. TestDisk 7.0. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Abaixo do vídeo. O primeiro link é só clicar. Vocês vão conseguir baixar. Ok. Dê o seu joinha. Para o canal André Cisp. Compartilhe este vídeo. Para ajudar o próximo. E se você não é inscrito no canal. Se inscreva. Qualquer dúvida. É só deixar o seu comentário aí no vídeo. Beleza. Abraços. Até a próxima galera. Tchau. Tchau.